Olha, o ento, tomate, cebola, já cortei a cebola, cortei a cebola, o o ento aqui tem um tomate que ainda vou cortar, certo? Vou colocar em outras coisas, no decorrer do vídeo eu vou falando para vocês aí. Para início de conversa, eu irei colocar a cebola, estarei colocando a cebola e o alho, totalmente grande, é de alho, aqui em uma cebola, vamos colocar aqui junto com um toizinho do coi, antes do apocalipse eu irei comprar um tripé e irá ficar melhor para vocês ver com o de vocês, mas por enquanto só dá para ver assim, tá no grande, é, porque está em cima de uma caixa de leite, em cima do nestônio, em cima da carne congelada aqui dentro do depósito, e irá ficar melhor para vocês, então tá aí, enquanto isso eu vou cortando o coenço e o cheiro verde com um talinho, essa parte branquinha, eu cortarei pequenininho, para que você está apaixonando, essas tábulas são luzes, as tábulas de vidro, mas pediu, você lava ali, corta o que você quiser, carne, corta a verdura, é claro, se for para cozinhar a verdura, certamente, é, para cozinhar a verdura, o melhor seria o que, vou para cozinhar a verdura sua, né, porque hoje eu vou fazer um vinagre, ou alguma coisa que eu vou fazer, eu higienei a tábulas, como assim, e que boa, para queimar a janela, entendeu, porque eu corto carne dela também, agora, um, que cheiro maravilhoso, é doido, eu gosto muito desse cheiro, que pena, às vezes não é uma loucura, desperta muitas paixões, ó, desperta, se você for mexer, não pode queimar, não é, a intenção aqui não é queimar, a intenção aqui é dourar, murchar, na verdade, certo, por último, eu irei colocar o cheiro verde, que é para mim realmente não queimar, porque cheiro verde, queimado, não é bom, eu não gosto, mas se você quiser, eu deixo, queimar o cheiro aí só hoje, tá, não se acostume, então o que que eu vou fazer aqui de ouro bem rápido, bem rapidinho, vou arrebentar os dois aqui ó, tá bom, que luxo, vou até tirar um, acho que não tirou, não vai dar, não vai dar, tá aí o que fez, caiu um, vou pegar e botar dentro de novo, luxo, 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 vou mais para trás, para ver se dá para vocês verem, tem uma currícula que querem subir, para mim, tipo, eu, a minha pessoa, eu também acho que ela tá com fome, ela tá sentindo um cheiro gostoso da minha comida, ele tá querendo vir para cá, para esse arroz eu irei usar, como é, para esse bairro eu irei usar um arroz para bom ligado, ok, mas você pode aí estar usando branco, você pode, você pode aí estar usando, porque também o integral, eu vou pegar o feijão, meu feijão já está com fio, eu parei esse bairro de dor, de fio, com arroz, com feijão de corte, às vezes eu faço com um latinho, com preto, o que eu quiser, entendeu, a receita é minha, eu posso fazer com pedra, bairro de pedra, se der vontade, mas hoje eu não quero comer bairro de pedra, só aqui, Viquinha, aqui dá para você fazer o que, rapaz, dá para tu vir com a farinha arrebentar, farinha amarelinha, ou mesmo uma farinha de rosto, que a gente vai comer, que vai te lascar, só colocaria no fininho, o que, um cominho, você deu um temperinho já pronto, aí, espertaria faz tudo, dá para tu vir fazer um refogo para arroz, dá para você vir fazer um refogo para macarrão, rapaz, você pode fazer tanta coisa aqui, botando, feijão de corte, é claro que eu não irei usar esse feijão todo, né, claro que não, então vou botar o que, estarei colocando o garoto, vou colocar duas peças aqui, e vencer, que dará a próxima, duas e um pouquinho, que dará aproximadamente um meio quilo de arroz, ok, e vou mexer, mexer, ó, para refoldar, certo, doce, rapaz, um baião desse que como que te lasca, não está pertinho aí de tiques também, se comer vai se lascar também, desperta muitas paixinhas, é, é, o que que eu vou fazer aqui, olha aí que luxo, que luxo, que cheiro, que maravilhoso, vou acrescentar o sal, estarei apresentando sal e líquido do arroz, porque deixa soltinho, e porque também, eu gosto, aí é, pronto, e vou mexer aqui, estarei mexendo, para dar uma refogadinha, ok, não vou refogar até o apocalipse, não vou, e vou botar o que mais eu fiz, que é mais que o estel, se você não gosta do toicinho do põe, quando a põe, você pode estar colocando linguiça, tira a pele da linguiça e bota, entendeu, aí você dá uma fritadinha, como eu fiz aqui, e depois vai só arrebentando os outros ingredientes, é claro que, se você não gostar, você não vai gostar, se não é doido da cabeça, não gosta de alguma coisa, não gosta, claro, é, aí você arrebenta aí uma linguiça, ou carne moída, ou teordente, não interessa, o que você quiser com ele, você gosta, certo, para refogar, caso você não tenha o resto, de, de, por exemplo, sobrou frango de ontem à noite, sobrou carne, arrebenta, tá, 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 vai ficar gostoso, ok, deixarei aí, antes de acabar o vídeo, estará passando na tela, várias dicas de baião, baião de um, baião de dois, baião de três, de quatro, de cinco, de seis, rapaz, todo tipo de baião, baião de feijão preto, feijão azul, amarelo, de um baião de molarelo, é, todo tipo de baião de feijão aí, que tu pensa aí com o seu iodo, e eu vou acrescentar o feijão aqui, ó, feijão, feijão, eu vou botar assim, mais ou menos umas duas xícaras do feijão, como, o sol do meu feijão, tá pobre aqui, tem pouca, água, ela vai arrebentar a água, nunca vai despertar a paixão, mais ou menos assim, um dois dedos de água, arriba do arroz, e vou fazer o que? Tchan, 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 vou acrescentar, estarei acrescentando aqui, uma colher de requeijão, um pouquinho, uma garota aí, vai despertinha, colher bem cheia, ó, ó, requeijão, vou botar logo aqui, só que é um pindinho, e vai despertar muito esse feijão, baião desse, você quiser, você pode vir com queijo quali, queijo cheira, queijo prato, queijo frescal, queijo fresquinho, entendeu? Ah, ricota, qualquer tipo de queijo arrebentar aqui dentro, ó, a mussarela, a mussarela, se você botar durante o preparo, ela certamente, ela vai desmanchar, o queijo quase não desmancha, fica molinho, porém não desmancha, a mussarela, a indicação que eu tenho pra você, é que se você quiser botar, pode botar, eu deixo, não tem ruim não, mas eu só tô dando a dica, tá entendendo? A mussarela, o melhor seria que você colocasse, por exemplo, tá secando, secou o meu arroz, só tem um pindinho rei de água, aí você vem, arrebenta a mussarela e mexe, ou então bota só por cima, porque do contrário, então depois de pronto, você vem e bota, e mexe, porque ela vai desmancha, né, mussarela, desmancha, todo mundo sabe, todo mundo diria, mas quem não sabe ficará sabido agora, eu tô com fome, meu bruxo tá montando, meus, meu estombe, meu estombado, meu estombadinho tá montando, eu vou já comer, a hora de eu comer aqui é a hora que eu sinto fome, nós aqui na minha casa, a hora que sentimos fome, essa sim é a hora da pessoa comer, se lascar e se arrebentar, pronto, ó, eu como a cada três horas, né, negra? Aí, ó, não se preocupe, ele vai desmanchar, então o que que eu vou fazer aqui, deixa cozinhar, eu coloco dois dedos de água acima do arroz do feijão, porque eu gosto do meu arroz do vinho, eu obrei aqui, ó, eu gosto do meu arroz do vinho, mas se você gosta do seu modinho, coloco mais água, tá, bota a primeira, depois que você vê, secou, você vê que já tá duro, você bota mais um pouquinho, até você ficar sabendo aí com o seu olho, a sua medida, entendeu, é um torreio, a gente tinha aqui caído e eu botei aí dentro, é que ninguém desperdiçando nada, tá, entendeu, o que é que eu vou fazer agora, deixa secar, quando estiver pronto, eu não vou botar o queijo, esse tipo de peixe não, tá, vou deixar só um coisa aqui, quando estiver pronto, eu volto aqui no resultado pra vocês, ou em foto, ou em vídeo, bem rapidinho, ou alguém se lascando pra comer, se usa a alma, dê um like pra nós, compartilhe o vídeo, passem todos os nossos canais, tá, temos o dito do Pouco Silva, temos os dias após, o dia se for, que eu apure assim, o link de todos, no banner do canal, na descrição do vídeo, na lateral do canal, assim que você entra, a gente vai ver o seu posto, tem like pra nós, e quando for a página também, na entrada do canal, tem alguns dos nossos principais canais, beijão do Pouco Silva,